A Polícia Militar, através do 10º Batalhão, acabou prendendo uma dupla que acabou realizando um assalto no bairro Cidade Alta e também suspeito de realizarem outros assaltos. Diante da situação, através de uma informação de um policial de folga, a Polícia Militar acabou prendendo esses dois elementos e apreendendo a arma utilizada no crime. Além do preparo da Polícia Militar, a participação da sociedade com as denúncias feitas no 190 contribuem para as respostas rápidas nessas situações. A prisão da dupla e a apreensão da arma aconteceu minutos após o assalto. Momento em que um policial de folga flagrou um dos criminosos com uma arma na cintura. Diante da situação, o policial solicitou o apoio via 190. A Central de Operações então determinou as guarnições de setores até o local informado, realizando o cerco e prendendo a dupla escondida. Ele entrou em contato com a Central, que repassou as informações. E depois nós nos encontramos com ele e combinamos um cerco na localidade em que os elementos estavam. O Cabo Lopes, o Cabo Kleber e o Alonso Sargento Campos. Nós fizemos um cerco e conseguimos êxito em encontrar os dois elementos embaixo de um caminhão, na localidade da Prefeitura, da Secretaria de Obras, onde eles guardam os caminhões e tal, Aqueles entulhos e os dois elementos estavam escondidos ali dentro. Junto com os elementos, nós encontramos um revólver calibre .32 e também encontramos o produto do roubo, um telefone celular. Os policiais ainda descobriram que a dupla tentou furtar uma motocicleta, que provavelmente seria usada para fazer outros crimes e dar fuga após os delitos. O Cabo Lopes, o Cabo Lopes eo. O Cabo Lopes, o Cabo Lopes, o Cabo Lopes d'éξ workers.